Olá gente, meu nome é Nayane Férez, Estado Maranhão Eu vou apresentar aqui meus dois filhos, Neymar, o topetezinho dele gente E Baby John, os dois são meu namorado que me deu E eu vou ensinar pra vocês como é que se dança um reggae Eu moro em São Luís, então é a capital do reggae, entendeu? A ilha do amor, do reggae Então eu vou ensinar um reguezinho pra vocês Vamos lá Primeiro passo, tem que ter um aconchego Bem aproximação, entendeu? Corpo a corpo, sentir o calor humano, entendeu? Aí tem aquela viradinha Esse é um passinho mais simples do reggae Forró, vocês querem aprender forró também? Vou ensinar forró Tem que ser com um Vou nem lembrar aqui, ó Forró, passinho, ó Não repara na make que eu tô descalço, tá? Tem que aliviar o pé Muitos ensaios de salto alto, então esses dias tem que aliviar Ó a viradinha Tchau, 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 beijo Tchau, tchau, gente